Você sabe quanto pode consumir por dia de açúcar? São apenas 50 gramas, o que equivale a 10 daqueles pacotinhos pequenos. Mas tem muito brasileiro consumindo 50% a mais do que isso, segundo a Organização Mundial de Saúde. Muitas vezes o açúcar está onde não se imagina, até em produtos que têm sabor salgado. Por isso o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor está lançando uma campanha para alertar que existe açúcar até onde você não vê. Nem precisa tirar o açúcar da pilha. Encontrar a substância é mais fácil do que se imagina. Uma única latinha de refrigerante contém 40 gramas de açúcar, quase tudo que um adulto precisa durante um dia inteiro. Biscoitos recheados também são muito açucarados. Mas não é com isso que o consumidor se importa na hora de comprar. O ovo sabe que não é bom, mas acaba consumindo. O problema é que nem sempre é fácil saber se o alimento contém açúcar. Muitas vezes ele se esconde atrás de nomes como néctar e outros. Maltodextrina, pode ser chamado também açúcar, sacarose, xarope de milho, xarope de malte, glucose, são muitos nomes desconhecidos muitas vezes pela população, e que são sim açúcar. Este não é o corredor dos biscoitos, nem dos chocolates, nem dos refrigerantes. Mesmo assim, vários produtos que estão aqui contém muito açúcar. É isso que a campanha quer alertar. O açúcar que você não vê pode trazer sérios problemas de saúde. molhos para saladas, ketchup, ervilha e milho em lata contém muito açúcar. diabetes pelo excesso do consumo de açúcar. Temos também a cetose hepática, o acúmulo de açúcar na parte do fígado, na parte hepática. Além disso, ainda a gente pode ter obesidade, acúmulo de gordura na região abdominal principalmente, e ainda a gente pode ter sim um aumento da possibilidade de ter câncer. A dica da nutricionista é evitar os produtos industrializados e optar pelo que é feito na hora. Quanto mais lembrar a alimentação das nossas avós, melhor. E não é impossível. Anne garante que consegue ficar até 15 dias sem comer açúcar. Ela substitui os produtos que contém a substância. Faço muito feira e faço as minhas próprias coisas, por exemplo, molho de tomate, eu mesmo aqui faço e tal. Quando eu sinto vontade de comer alguma coisa doce, eu como uma fruta. É bem impossível.